Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série de vídeos, não tenho material para estudar. E agora, nós vamos ver hoje a leitura 1A do New Bridge, do Gary Shester, aplicado primeiramente no bumbo, nós vamos fazer a leitura rítmica no bumbo, depois no chimbal, acentuando, e depois uma segunda variação de acentuação, só que em semicolcheia. A primeira variação de acentuação no chimbal, nós vamos fazer em colcheia, depois em semicolcheia. Vamos à primeira variação no bumbo. A primeira variação no bumbo. A primeira variação no bumbo. A primeira variação no bumbo. Então pessoal, como vocês puderam ver, a primeira variação aplicada no bumbo, com o chimbal em colcheia e caixa no 2 e no 4. A segunda variação com o chimbal em colcheia. E a terceira variação com o chimbal em semicolcheia. É interessante você estudar no chimbal, conduzindo com as duas mãos, com a mão direita e a mão esquerda. Isso vai trabalhar a coordenação e independência. É um exercício muito bom. Eu ainda vou gravar mais um vídeo do New Bridge, só que aplicando como um solo. Como nós podemos utilizar essa leitura rítmica e distribuí-la na bateria em solo. Eu vou trabalhar o conceito de como, através de um exercício de leitura rítmica, você pode construir um solo. E depois, conforme você for estudando, naturalmente, essas variações vão fazer parte do seu vocabulário. E, naturalmente, você vai desenvolver a criatividade e uma maior linguagem na hora que você for improvisar e solar. Lembrando que esses vídeos são destinados a quem já toca, já tem um nível, não é iniciante, é intermediário. É você que já toca, você que já lê, mas que está se sentindo estagnado por, aparentemente, não ter materiais para estudar. Fique atentos. No mês que vem, em janeiro, nós vamos ter muita coisa boa aqui no canal. Eu estou planejando vários vídeos e também o lançamento do e-book Como Estudar Bateria em 2020. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, o link para você adquirir esse e-book vai estar na descrição. Ele tem um valor simbólico. A ideia mesmo é ajudar você e compartilhar um pouquinho de tantos anos estudando e pesquisando esse maravilhoso instrumento. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva no canal e é isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.